O que você me faz andar sem rumo agora? Se não existe sentido pra nossa falta de destino O que você me faz andar na contramão? E ver em mim pedaços que eu nunca conheci O que eu preciso saber Pra te ter comigo de novo? Eu, por exemplo, tatuaria em mim Todas as telas do mundo Por um sorriso teu, sincero Por um sorriso teu, sincero Por um sorriso teu, sincero O que você me faz morrer tanto? Se uma flor arrancada não sobrevive mais que alguns minutos O que você me faz andar pra trás se o mundo Para e perde a graça quando eu te vejo assim partindo Nem a sede do teu corpo Bebendo água em outro Nem os teus desejos coloridos me fazem desistir E me calam a boca por um sorriso teu Sincero Por um sorriso teu Sincero Por um sorriso teu Sincero Celebração do inútil desejo Celebração do inútil desejo